De José Craveirinha, Grito Negro Eu sou carvão E tu arrancas-me brutalmente do chão E fazes-me tua mina, patrão Eu sou carvão E tu acendes-me, patrão Para te servir eternamente como força motriz Mas eternamente não, patrão Eu sou carvão E tenho que herder, sim Queimar tudo com a força da minha combustão Eu sou carvão Tenho que herder na exploração Herder até às cinzas da maldição Herder vivo como o catrão, meu irmão Até não ser mais a tua mina, patrão Eu sou carvão Tenho que herder Queimar tudo com a força da minha combustão Sim Eu sou teu carvão, patrão Eu sou teu carvão Eu sou teu carvão